Menos sempre é mais. Nós estamos dizendo aqui, não é de você não cometer pecados grandes, é de você controlar as coisas pequenas, a impulsividade que está dentro de você. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva Ticorieso, Pé do Cormaria, nesse dia 12 de junho de 2024. Nós estamos então aí nessa quarta-feira, hoje dia 12, dia então dos namorados, né? Hoje 12, quarta-feira dia dos namorados, as pessoas, elas têm essa tradição aí, né? Do dia 12 antes do dia de Santo Antônio, celebrar então aí hoje, ou comemorar o dia dos namorados, né? Então vamos rezar para todos os namorados hoje aí, para que vivam a castidade, né? Para que vivam o amor de fato mesmo e queiram ter a coragem de assumir aí então a vida sacramental, para chegar então aí a ter uma família, para chegar e para cumprir a sua vocação. Ninguém vai ser feliz sem cumprir a sua vocação. Mas hoje a gente vê aí esse tempo dos namorados, aonde que já coloca a carroça na frente dos bois, né? E por isso que você vê hoje o grande número de adutério, o grande número de separações hoje na vida de casado, hoje por causa do pecado, por causa da vida libertina, por causa da vida mundana. É isso que é a grande verdade. O evangelho de hoje, ele é de Mateus no capítulo 5, versículos aqui de 17 a 19 e tem aqui uma discussão se Jesus Cristo veio de fato abolir a lei e os profetas e ele fala claramente, olha, eu não vim aqui abolir lei nenhuma e os profetas, eu vim dar pleno cumprimento à lei e a lei tem que ser de fato cumprida. E diz aqui ainda no final, Super interessante, né? E olha aqui, o Pseudo Crisóstomo, ele tem um comentário que ajuda a gente, principalmente a fazer uma reflexão hoje aqui. Olha o que ele diz aqui, Os mandamentos de Moisés são fáceis de pôr em prática. Não matarás, não adulterarás. A própria magnitude desses crimes faz rechaçar o desejo de cometê-los, né? Portanto, a recompensa de não cometê-los é pequena, mas os pecados são grandes. Os mandamentos de Cristo, isso é, não de te enfureças, não tenhas desejos, são difíceis de pôr em prática, mas o prêmio de não cometê-los é grande ainda quando os pecados são pequenos. Olha que interessante aqui que ele está dizendo, Porque nós seremos grandes na realidade, no céu, se a gente resistir, olha, resistir o quê? Resistir aos desejos, resistir aos impulsos. Quando diz aqui que não matarás e não adulterarás, são pecados que são até fáceis de você não fazer, mas por que que são fáceis? Porque você reprimiu os desejos de matar alguém, porque você controlou a sua fúria ali, né? Por isso que está dizendo ali que, olha, são difíceis de pôr em prática, porque você controlar o desejo, controlar a impulsividade, mas o prêmio é maior. O prêmio é maior. E hoje nós estamos vivendo aqui nesse tempo de gatilhos, né? Se você conseguir ali controlar os seus gatilhos, controlar a louca da casa, que são os seus pensamentos ali, manter ali o reto proceder, nós vamos ter um prêmio grande na eternidade. Não é simplesmente ali, ah, matar alguém ou outra coisa, não, mas é reprimir isso, controlar a sua impulsividade, né? Trata-se aqui desses pequenos mandamentos de Cristo. Não te irarás, não cobiçarás. Não te irarás, não cobiçarás. Logo, aqueles que cometem pecados leves são os menores no reino de Deus. Isto é, aquele que se esforçar em não cometer um pecado grande pode considerar-se livre da pena, quer dizer, da condenação eterna. Mas nem por isso poderá estar na glória daqueles que cumprem esses preceitos menores. Menos sempre é mais. Nós estamos dizendo aqui, não é de você não cometer pecados grandes, é de você controlar as coisas pequenas, a impulsividade que está dentro de você. Pequenas impulsividades. Ah, eu... As pessoas chegam para confessar e dizem assim, ah, eu não roubei e não matei, o resto eu fiz tudo. Então, meu Deus do céu, você está ferrado, né? Você está ferrado? Porque o desejo nosso aqui é a gente se controlar, dominar a si mesmo, cumprir esses preceitos menores de você controlar a sua impulsividade, o seu desejo, a extravagância de certas coisas que a gente comete. Então, não está, eu tenho uma coisa errada. Eu quero ser maior, eu quero me controlar, eu quero me dominar. Então, começa aqui, como diz o pseudo-crisóstomo, começa então a pensar em como você vai se segurar para você não se enfurecer, para você não ter desejos descontrolados, para você não irar-se, para você não cobiçar, né? Esses daqui são preceitos às vezes menores, mas com uma ressonância de um prêmio na eternidade muito maior, porque você se dominou, você dominou a si mesmo, dominou a sua impulsividade. E esse é aqui o nosso trabalho, a nossa meta, aqui conosco mesmo, um trabalho conosco mesmo. Pela intercessão de São Xabel de Maglúvio, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.